Quer conhecer um boudoir? A arquiteta Carol Bezerra criou esse espaço feminino que transmite através dos seus elementos toda a sensualidade da mulher jovem e eclética. O ambiente faz uso de elementos contemporâneos e objetos decorativos clássicos. O charme desse lindo projeto fica por conta do uso das peças de antiquário, artes visuais, objetos assinados, tons fortes e cristais. Tudo isso resultou em um espaço cheio de cor, despojado e com muita, muita personalidade.